Eita pra dançar o meninão, olha a peca da duva que ele já é, sucesso, bora dançar, ao vivo, ao vivo O sapato faz a pica na praia de Jacumã, chama as prima, a colega e também chama as irmã e hoje vai rolar Eu tô embrasadão, é na beira da praia, liguei meu paredão, aumentei volume, botei o cachorrão E pra ficar bonita, novinha porão, no chão, bota a mão, bota a mão, no jovem de pai, no chão, bota a mão, bota a mão No jovem de pai, no chão, bota a mão, bota a mão, bota a mão, no jovem de pai, no chão, bota a mão, bota a mão Vai no suspeitão, velho, chama, bora balançar o menino, para o roncito, bota as quem que chama, chama Ei, meu parceiro Leandrão, bora dançar O sapato faz a pica na praia de Jacumã, chama as prima, as colega e também chama as irmã e hoje vai rolar Eu tô embrasadão, é na beira da praia, liguei teu paredão, aumentei volume, a dovinha porão no chão E pra ficar bonito, eu tenho cachorrão, chama, chama Ô bota a mão, bota a mão, no jovem de pai, no chão, bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Ô bota a mão, bota a mão, no jovem de pai, no chão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Eu falo no suspeitão, chama da pegada ao rio Aqui é diferente, menino Rasga-le-cão Eita, menino Bora, vim de chão Chama O nome dele é Renatão, menino Bora dançar, menino Toma mais uma, menino Meu parceiro é Lichon Locutor e Lucimar É o mozão Tá Lucimar, parceiro é Lichon Bora balançar, menino Bora, Robin, divulgações Bonifácio, divulgações Alex Lira Bora, Chaguin Desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe outra vez de maloqueiro Minha camisa larga e vamos é pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar com a sua filha Pra me desculpar na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar com a sua filha Pra me desculpar na rosadinha Essa menina é um desenho do céu E tem que ter jogado para o pincel Eita menino Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar com a sua filha Pra me desculpar na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar com a sua filha Pra me desculpar na rosadinha Essa menina é um desenho do céu E tem que ter jogado para o pincel Eu, parceiro Edivan Marcio Rezende Adriano Produções Eu do Parque União Da Grande Zé Chava, menina Agora dá só, pegão Largo, laçaí Chava, menina Olha a pegada do Vá Fede de Zé Meu parceiro Chiquinho no forró E titioca E peruano dos teclados E você vai sentar por cima Olha o DJ vai te pegar Se tu pediu agora, toma, não adianta tu senta novinha Achou Eu dou tapinha na potaca com o bumbum Ela balança de chama de malanda Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potaca com o bumbum Ela balança Achou Agora vai senta Vai senta Vai senta Agora vai senta Vai senta Vai senta Cada menino chama Agora vai senta Vai senta Vai senta Agora vai senta Vai senta Olha a pegada do Vini Tá chegando agora Todo Rio de Janeiro, menina Prepara que o vaquete tá chegando Bora, menina DJ Ricardo Lima Bora dançar E você vai sentar por cima O DJ vai te pegar Se tu pediu agora, toma, não adianta tu senta novinha Ei, não tem coragem Eu dou tapinha na potaca com o bumbum Ela balança de chama de malanda Ela vai se apaixonar Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potaca com o bumbum Ela balança de chama de malanda Ela vai se apaixonar Vai, vai, vai Agora vai senta Vai senta Vai senta Vai senta Vai senta Senta novinha no calinho do papai Vai senta Vai senta Agora vai senta Vai senta Vai senta Agora menino chama Uma pegada ruim Eita menina Meu parceiro Cheio de Cedês Legal, profissões Agora menino chama Expedito de divulgações Tá com o Menuzel Bora, mara, divulgações Baiano de divulgações Baiano de divulgações Menino Chama-se a mais uma menino Rasga, menina Tô na pegada do raquete de slay Eu, parceiro, é de van Março Rezende Adriana, é boa do Parcunião Menino Adriano Produções Bora, Loro Produções Bora, Loro Produções Shows e eventos Minha escola é um parque de baquejada Minha caneta É o chicote na mão Meu escritório Tá cheio de rapariga Bebendo raparigando Dentro do meu caminhão Minha escritório De baquejada Minha caneta É o chicote na mão Minha escritório Tá cheio de rapariga Bebendo raparigando Dentro do meu caminhão Ei, papai, mas eu não quero faculdade Ei, papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado E se mandar um cavalo Bebendo tá roubando gato Bebendo raparigando Ei, papai, mas eu não quero faculdade Ei, papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado E se mandar um cavalo Bebendo tá roubando gato Olha, bebê raparigando Chama-se a pegada do porró, menino Chama-se a mais uma menina Autoelétrica Tiago Rasconcelo Oraperu Amém, acessórios JP Motos Para Jair, o Pio Tá com o Denizel Lá, gula, sai Ei, luxo Meu parceiro Rodrigo Minha escala é um parque de baquejada Minha caneta É o chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Bebendo raparigando Dentro do meu caminhão Minha escola é um parque de baquejada Minha caneta É o chicote na mão Minha escritório tá cheio de rapariga Bebendo raparigando Dentro do meu caminhão Ei, papai, mas eu não quero faculdade Ei, papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado E se mandou cavalo Viver derrubando gado Bebendo rapariga Ei, papai, mas eu não quero faculdade Ei, papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado E se mandou cavalo Viver derrubando gado Bebendo rapariga Eita, meu parceiro Olha o botão Mesquita do paredão Estou andando no céu do Rio de Janeiro Bora, menina A galera do sol Automotivo, menina Estou andando no céu Estourou, menina É o parceiro Alvisson Bora balançar, menina Gol do Cabrito Bora mais um, você, menina Bado, Zé e Piratininga Vai com o Denis Leal É o parceiro Zé do Forró E Betinho, Zó Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Já chegou, Denis, eu rei No meu cabalo alazão E nele eu me montei Já perdi as pontas Dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Já chegou, vaqueiro rei No meu cabalo alazão E nele eu me montei Já perdi as pontas Dos touros que eu derrubei Eu disse, rei, rei Chegou, vaqueiro rei Chegou, vaqueiro rei Eu disse, rei, rei Chegou, vaqueiro rei A mulherada grita O Denis, eu tacho Eu disse, rei Chegou, vaqueiro rei Chegou, vaqueiro rei Eu disse, rei Chegou, vaqueiro rei A mulherada grita Dizendo que eu já cheguei Agora tá só, menino Daiana divulgações Mara divulgações Despedindo divulgações Emmanuel, Cedês Marcelo Vicente, Cedês Tá comendo o chão também Bora, chão, Cedês Renato Teclas É o homem da pegada Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou, vaqueiro rei No meu cavalo alazão E nele eu me montei Já perdi as contas Dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou, Denis No meu cavalo alazão Nele eu me montei Já perdi as contas Dos touros que eu derrubei Ei, ei, chegou o vaqueiro rei Ei, ei a nós Chegou, vaqueiro rei Eu disse, ei, ei Chegou, vaqueiro rei A mulherada grita Dizendo que eu já cheguei Eu disse, ei, ei Chegou, vaqueiro rei Ei, ei Chegou, vaqueiro rei Eu disse, ei, ei Chegou, vaqueiro rei A mulherada grita Nele eu me solto Tome suene Agora, não quer borró, né menina? Então vai, vai! Olha a pegada do DJ Ricardo Lima, chama! Bora balançar, menino! Chama na pegada do borró, menino! Meu parceiro é Lidjão e Lúcia Mata, Corino e Zéu! Bora balançar, menino, chama! Tava pensando em desistir da minha profissão Largar o meu quarto, brilhar por qualquer carrão Largar a bota, explore também minha cela Usar tênis, permutadinho, se tu sempre vela Mas quando eu penso em vaquejada, aí derruba boi Esqueço de tudo e deixo tudo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Eu sou o Denis Léo, sou o tipo capa louca Manda boi, manda boi, abapoteira Essa danca do vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser 25 Se tá roubado, meu carro é o dedo Eita, meu parceiro é Lidjão, tá estourado, menino! Asga, menina! Ana, chiquinha da água fria, menina! Asga, menina! O nome dele é Renato Teclas Ricardo Lima, gravações Essa neta e sentida, me abra o zé Largar o meu quarto, brilhar por qualquer carrão Largar a bota, explore também minha cela Usar tênis, permutadinho, se tu sempre vela Fernanda tem vaquejada, aí derruba boi Esqueço de tudo e deixo tudo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Eu sou o John Lennon, sou o tipo capa louca Manda boi, manda boi Abapoteira, essa danca do vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi A paredinha do esquema é saia estourada Manda boi, manda boi Abapoteira, essa danca do vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Abapoteira, essa danca do vaqueiro tá preparado Tome swing, menina Autopeças, mora, tá com ele de zé Eu vou fazer um asso e passos, passos, motos Baranda só, menino, hora, o soso do Totolec Eita, menina É Denis, é o menino, bora, xande, cedês Eita, menino, bora, mais uma Bora, Cristo, vale, divulgações Chegou no Deus do céu, no meio do mundo Bora, Taia, divulgações Bora, Mara, divulgações Despedida, divulgações Cuida, menino Estou no Deus do céu, vai no meio do mundo Bora, se voa Bora, Renato Teclas, aciona Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Nada mais É uma briga e se manda outra Ô moça, nada mais É uma briga e se manda outra Vá com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida E vem aqui, me dá Vá com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida E vem aqui, me dá Vá com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida E vem aqui, me dá Vá com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida E vem aqui Xande, seu Deus Puxa, menina Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma briga em cima da outra Você não dá mais É uma briga em cima da outra Vá com as suas amigas pra lá Coitado pra elas não te dar perdido e vem aqui me dar Vá com as suas amigas pra lá Coitado pra elas não te dar perdido e vem aqui me dar Vá com as suas amigas pra lá Coitado pra elas não te dar perdido e vem aqui me dar Pra que as suas amigas pra lá Cuidado pra luz, voltas da perdida Velha que me dá Show, menino Eu, parceiro Loro Produções Shows e eventos Ora, menino Parceiro Edivan Marcio Rezende E Adriano Produções A galera do Parque União Tá com o Denis Fé Ora, bala, eu sou menino Barujando o paredão Chama, menino Dá-lhe a pegada do barco e o Denis Fé Ora, simbora, menino O nome dele é Renato Tá Jorginho, bem coladinho Dá-me safar, descaladinho Tá Jorginho, bem coladinho Dá-me safar, descaladinho Tá Jorginho, bem coladinho Dá-me safar, descaladinho Tá Jorginho, bem coladinho Dá-me safar, só Mas ela gosta de causar Com seu chatinho Muitas baixas até vulgar Com seu bebinho Elas gostam de causar Com seu chatinho Muitas baixas até vulgar Com seu bebinho Elas gostam Elas gostam Elas gostam de quê? Eu também aí, Davi, olha Pouco da bunda, pôco da bunda, pôco da bunda Olha a poupa da bunda, pôco da bunda, poupa Olha a poupa da bunda, pôco da bunda, poupa Olha a poupa da bunda, menino É o parceiro Chiquinho, porró, hein, titioca Parceiro peruano, nos teclados, menino Olha assim, pô, menino Tá bem safar, descaladinho Faz shortinho, bem coladinho Tá bem safar, descaladinho Faz shortinho, bem coladinho Tá bem safar, descaladinho Faz shortinho, bem coladinho Olha só Mas ela gosta de causar Gosejete Muitas acham até vulgar Com seu bebinho Ela gosta de causar Com seu chatinho Muitas acham até vulgar Com seu bebinho Elas gostam Elas gostam Elas gostam Eu também aí, Davi, olha Pouco da bunda, pôco da bunda, pôco da bunda Olha a poupa, poupa, poupa Olha a poupa, 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 poupa Olha a poupa, 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 poupa Olha a poupa, essa poupa, menina Eita, negão A galera bota o porroca O seno, negado, negão Pananini Lima Agora Maldini nos teclados Tá comendo isso, né? Bora, mosquito O nome dele é Renato Teclas Chama na pegada do porro, menino Baiane Divulgações Você morava no meu coração O tempo todo a javeta meceu as mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der em mim é Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção E você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Toda a pegada do porro, menino Xangue, seu Deus Tá comendo isso, menino Bora, balançar E o parceiro J.B. Bota O parceiro João Batista O parceiro Rui Chão Olha a dança É a melhor de Nova Rússia Jama, negão Você morava no meu coração O tempo todo a javeta meceu as mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der em mim é Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Bora, Xibio Xibio da água Bora, legal Bora, Renato Bora, Chico Matos Bora, legal, produções Olha, menino Caras e bocas de vocações De grande, vou na deseja Bora, tiro Bora, menino A galera do Rio de Janeiro Tá com a gente aí, é? A maior iluminação E sonorização do Ceará Está aqui, ó DJ Ricardo Lima Nós estamos fechados com o homem Bora, Xibio Chama seu menino E essa é pra tocar na paredinha do esquema Pra lhe dar o raio no mesquita Estourando deles lá no meio do mundo Vamos lá, vamos Xibio Eu morava no interior Era um cara pobre disposto Trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha Era um golpadão Passando de sofrer E de ser homem lá Comprei um paredão Pra montar no golpadão E um pobre coitado Do interno Agora pegou a fama Aparingueiro pegador Vou arregaço o som E bota ele pra falar De tudo meu golpadão As novinhas vão entrar Arregaço o som Aqui não tem preocupação Devejava entrar A barra que eu lego Meu paredão Vou arregaço o som E bota ele pra estourar De tudo meu golpadão As novinhas vão entrar Arregaço o som Aqui não tem preocupação Pode matar a barra Que eu lego meu paredão Raimundo tem escrito Mas bota ele pra estourar Vem Ah, dá pra lançar o menino DJ DJ Ricardo Lima Renato Pé Clássico Banda só pra lançar o menino Eu morava no interior Era um cara pobre Despojo, trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre Coitado E tudo que eu tinha Era só um golpadão Passado de sofrer E de ser humilhado Eu fui o paredão Pra montar do golpadão E um pobre coitado E do interior Agora pegou a fama Renato Renato Pega a dor Não me diga Xó Xó Arregaça o som E bota ele pra falar De tudo que eu vou guardando As novinhas vão entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode arrancar a barra Que eu levo meu paredão Arregaça o som Vou botar ele pra falar De tudo que eu paredão As novinhas vão entrar Arregaça o som Aqui não tem preocupação Pode aumentar a barra Que eu levo meu paredão Paredinho do esquema Ah, dá pra lançar o menino L. Joe Oloco Dois no cima A galera do Rio Já tá com a gente, menino Vai lá dançar, menino A galera Vou ligar Lá no Palácio de Terói Tá com o Deus Xó Eita, menino Essa aqui é do Raquel Tênis Léo, hein Essa aqui já tá registrada, menino Vem comigo Se ligue na letra Toma na pegada do Forró, menino No começo você falava que me amava E eu acreditei só pra quebrar a cara Não vem com papo de quem tá arrependida O único jeito é sair da sua vida No começo você falava que me amava E eu acreditei só pra quebrar a cara Não vem com papo de quem tá arrependida O único jeito é sair da sua vida Bandida Não quero mais você Eu vou sair da sua vida Eu vou te esquecer Bandida Eu vou te esquecer O maior erro da minha vida Eu vou te conhecer Bandida Não quero mais você Eu vou sair da sua vida Eu vou te esquecer Bandida Eu vou te esquecer O maior erro da minha vida Eu vou te conhecer No começo você falava que me amava E eu acreditei só pra quebrar a cara Não vem com papo de quem tá arrependida O único jeito vai sair da sua vida No começo você falava que me amava Eu acreditei só pra quebrar a cara Não vem com papo de quem tá arrependida O único jeito vai sair da sua vida Bandida, não quero mais você E por sair da sua vida eu vou te esquecer Bandida, eu vou te esquecer É o maior erro da minha vida pra te conhecer Bandida, não quero mais você E por sair da sua vida eu vou te esquecer Bandida, eu vou te esquecer É o maior erro da minha vida pra te conhecer Eu vou me subir, negona Se é Denizel, menino A pegada é mais segura, meu Ceará Vem, Rubinho Paredão, Raimundo, Mesquita Meu parceiro é Leidio, um louco doido, Cimar Bora balançar, menino Eita, balançado, negona Olha a pegada do Vaquê, Denizel Bora balançar, menina Tá aí, hein, divulgações Vamos, Denizel Bora, Mara, divulgações Ae, que produções A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Quer ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro A Patricinha falou que o filho do fazendeiro Quer ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro Ela quis, foi show, quis, foi show É pino militando, a noite é pra fazer amor Ela disse, foi show, disse, foi show É pino militando, a noite é pra fazer amor Se tu quer fazer amor, já pode vir O Vaquê do Raim de mim Vaquê do já tá sozinho Eu quero fazer amor, já pode vir Vaquê do Denizel, Vaquê do já tá sozinho O Vaquê do tem que ter Duas paixão Uma pra ficar em casa, outra no seu caminhão Aqui no tem que ter Duas paixão Uma pra ficar em casa, outra no seu caminhão Valança, menina Mercantil, Super Lima, tá aqui no Denizel Autopeças Moura Bora, Sousa do Atalek Passos mortos, meu parceiro, um assim Tamo junto, menino Ricardo Lima, gravações Bora, balançar A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro Ela quis, foi show Desse, foi show É pino militando, a noite é pra fazer amor Ela disse, foi show Desse, foi show É pino militando, a noite é pra fazer amor Se tu quer fazer amor Já pode vir Pra quem naturaliza O vaqueiro já tá sozinho Se tu quer fazer amor Já pode vir Pra quem naturaliza O vaqueiro já tá sozinho Vaqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra ficar em casa, outra no seu caminhão Duas paixão Uma pra ficar em casa, outra no seu caminhão O nome dele é Renato Bora Renato, menina Olha, dança, canta, pega, dá o vivo Chama, chama Eita, me leva do palácio É de Terói, tá com o do céu Olha assim, bora O som dos paredões